E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo É alegante, mas você não entende, pois é arrogante, por isso que rima a ESMO Você não enxerga o teu oponente, porque é aqui no teu espelho, nós não sabemos só contar nós mesmo Realmente não sou arrogante e também não quero ser, mas se eu quisesse pedir uma dica pra você Mas também não quero ser, mas eu vou falar, agora o teu espelho tá quebrado, é sete anos de azar Tudo eu tenho a te ensinar, pode crer, isso é verdade, tem o dobro da humildade, também é o dobro da tuidade Não sei te ensinar a ser arrogante, não sei que o pai, mas se você quiser te dou uma dica de freestyle Não é uma dica de freestyle, mas eu vou te matar, quem é humilde de verdade nunca vai provar Se aqui tá bom em dica e tão bom de MC, me dá uma dica de como ir embora daqui Eu vou, primeiro é só você, colocar o nome da lista e cair contra o guri Se você não entendeu, abrazaça, eu te indico como sair, a porta é a ser gentil da casa A ser gentil da casa, deixa o que eu vou falar, você pode abrir a porta, eu te mando pra lá Esse é o MC em pó que tá na improvisada, as portas tão sempre abertas e a mente sempre fechada Pode crer, isso eu entendi, mas você bateu da trave, bateu tua nave, nem de fechada, eu sou a chave Se você não entendeu, então agora tem essência, mano, no fim você te mostrou tua própria perpotência Se fosse chave, tu teria mandado tua rima, bate a nave, enquanto eu faço tempo esse clima Já que esse era o papo do round, não é vacilão, pega a chave, guri, porque eu tô abrindo teu caixão Esse cara veio me sendo louco, você tá ligado que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fiote, que eu falei que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar, sem maldade que eu sou cria Que mentira tem perna, porque eu sei que ela tem cabelo longo, eu não sabia Cê sabe meu mano, você não me insulta, amigo, cê sabe conduta, mentira no caso é você Guarda bigode e de perna curta Aqui cê sabe se dói, esse cara é muito louco mano, eu falo verdade que você se corrói Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro que o piado te acaba Fez o mesmo ataque que eu fiz pra você, só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte, sem maldade isso consome, aí eu faço você copiar minha rima Já que já fez isso com a letra do nome Nada é pior, é porque ele é o pior Copiei com a palavra do bom, porque com ele me sentou duas e fedor Segura, seu louco, esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais, essa é sua vida que engatilha Você é a que nem adoração, mas o meu brinquedo não pega na pila E também cê escuta que eu atropelar com você Cê tem muito para ensinar e eu muito para aprender Então cê tá ligado, mano, cê vai morrer na sua mágoa Dizem sete anos, seu brinquedo é de plástico e atira água Essa aqui é a realidade, amigo, você perdeu Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu Eu não tô de brincadeira, eu tô na rima certeira Aqui não tem mágoa, é a pistolinha de água, que eu que escrevo pra sujeira Então agora eu acabo com você, meu parceiro, então bota o capacete Vou usar a pistola d'água pra limpar sujeira, pra limpar esse tapete Sempre ganhei de você, no caso alguém estude, sempre hoje alguém rindo É por isso que a verdade, como barulho, você é pirata e eu sinto Você é muito fraco, revelação do ano, não pentei esperança Hoje eu voltei pra pegar o meu título dele no dia que eu pisei na sua cabeça Palma, sua mulher, solta a mão, família Só um filho mais pesado da tribo que entendem, você é batalha, solta a mão, solta a mão Só um filho mais pesado da tribo que entendem, você é batalha, solta a mão, solta a mão Com a nossa cara feia que é mais quadrinho do que 5% do seu dente Que não tem talento, então não mostra Se eu tô presente, já não mostra Se eu vou ter teu ataque, eu quero receber a resposta Meu irmão tá suando, frio chocando, mas aí eu tô focado, não tô moscando Nessa daqui eu tô buscando, é de pente alongado Fique iniciado agora, você foi almejado Cala a boca, cala a boca é o caralho, eu vim fazer meu trabalho Você sabe que mano, eu te traçalho Se não tivesse me calhando a metade do que eu tenho de dente Aí você tava rimando pra caralho Eu quero não dar, eu tenho argumento Novidade, a cara do John é pra dentro Se eu mando não é rima, continua Só que faz novidade, que depois da batalha eu vou deixar fumar Eu vou voltar no mesmo assunto, porque o papo é só no jogo Já que é pra agredir a chuta e errar a bola Aceitei o seu pouco, puse a sua cara pra fora E mais de três, dois, um, e a Mas hoje você não é nem o adjunto Pega a visão aqui certinho com o junto Você colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento saiu junto Então vai buscar lá fora, porque eu não tava aqui dentro E eu tô mostrando ele agora Pega a mão, pega a mão Por que que eu invada, vai buscar no R.J.? Buscando o R.J.? Meu mano, eu vou dizer que eu vou buscar Eu aproveito dar burro pra você Meu mano, meu mano, tá esquisito Portilari, eu não me saco Até melhor, eu não creio Aí, se a cara já tá lento, traz rima e não traga o hype Deve ser por isso que ainda não chegou o spike Mas não tá tranquilo mostrando qual que é o rap Se depender do seu hip-hop já ferendo Se for com a rima pra você, meu mano, sabe que eu não choro Sabe, meu mano, que eu não imploro Vai rimar com merda que nem tu Espaço não chegou, mas vai rimar com você Eu preciso de esperar o apolo R.J. 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 Rima Não tá cheio, eu tô colecionando saco Só que o verso vem até o SUS Que o batalhão puder com o branco dos olhos azuis Pode dividir, eu tô falando pra você O pote da ganância tá escrito pra você É seis pedaços, isso pode ser São seis pedaços e são seis problemas pra você resolver Olha a rima é mática Não tem problema, eu tô bom em matemática Só que aí, a rima é clara Não tem fórmula de máscara Eu até tenho, é fórmula de máscara Só que hoje é o dia que a máscara vai descer Diferente do Alê, tem que vai, tem que nunca treme Cê veio pra São Paulo, bota a cara, o estereme Boa noite, matalha da aldeia, valeu bem no pai Boa noite, deixa pra depois Agora é a matalha, o que é nós dois Sem maldade de chique, nós tô bem inteira Cê vai acordar depois e vai acordar dando bom dia Já tem grana, é assim que vai ficar Fim todos e agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema Me cuida nos agudos e hoje a revolta da viena Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Ó, cê recuso, boa noite, agora sofre o arrepio Bom dia, Prado, cê tá bem depois desse desafio É sério por aqui, meu mano, cê nem é aliado Cê recuso, boa noite, noite é boa, cê amassado Enquanto, na moral, meu mano tá bacana Infelizmente, o Luka não leva café na cama Porque cê tá rimando dentro da bolinha Fica na estante pra conseguir aprender Pega um pouquinho o por seco da minha essência Pega um pote pra você, tá me sorvendo inteligente Aí me rouse, não, mas é de provocação Por isso que eu me joguei na rima e no mundão É sério, eu faço rep com a emoção Tô cabeça na minha estante e tremo de consolação Pai, hoje não vai ter como um pato Nós é a zona West, West, Norte e Sul Tá ligado? Agora você fumou no cu Você se jogou no mudão, vai fumar o dedo, Raul O mundo é de Raul, então cara ganha de todo o céu No meio do teu cu, e quando a bola não tá ligado Eu vim provar só rap e a rua é Pai de Raul E aquelas palmas de cara